Música Olá Sobrevencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais um episódio aqui do Setor 7, o quadro do Portal Sobrevencialismo, onde nós falamos de equipamentos, de análises, de reviews, de opiniões, de críticas, de pensamentos, sobre tudo aquilo que você pode utilizar nas suas aventuras ou no seu dia a dia. Hoje nós estamos preparados para mais um unboxing misterioso, que já é um quadro tradicional dentro aqui do Setor 7. Vamos então receber o nosso item maravilhoso. Obrigado. Cara, ó, eu só vou dizer uma coisa para vocês, é culpa do Anderson, tá? É sempre culpa do Anderson, lembre-se disso, tá? Estamos aqui com o nosso item. Tem alguma coisa metálica batendo contra coisas metálicas aqui dentro. Vamos descobrir juntos o que está dentro do nosso unboxing misterioso. Estou ansioso, toda semana uma aventura. Cara, como essa caixa aguenta tantas vezes eu abrir e desabrir ela? Olha só, estamos com a caixa aberta. Vamos descobrir juntos o que está aqui dentro. Olha só, eu vou mostrar nessa câmera que é mais fácil. Estão prontos, senhoras e senhores? Lá vamos nós. Olha só, isso eu não esperava. Um lampião Cairo da Nautica. É isso, Cairo? É isso mesmo. Cara, que legal. Isso é um item que eu particularmente não sabia que a gente ia fazer unboxing tão cedo. E se eu não me engano, eu já vi esse lampião em funcionamento. Eu não tenho certeza, vou ter que perguntar para as pessoas para não falar bobeira aqui. Mas se eu não me engano, esse aqui é o mesmo lampião que nós utilizamos. Na verdade, que os guias utilizaram na Expedição Deuter 2017 durante a janta. Então, se eu tiver certo, eu vou conferir com eles. E se isso acontecer, eu coloco na edição aqui agora um trechinho da janta. Lá para vocês verem os lampiões acesos. Espera aí. O pessoal está aqui só tomando um Whisky Honey. Rapaz, eu vou te falar, essa é a expedição mais chique que eu já vi na minha vida. Olha o tanto de comida que os caras estão preparando. Tem ali dois rogareiros, Whiskyzinho, o pessoal está aqui confraternizando. Enfim, se eu tiver certo, a imagem acabou de aparecer aí. E eu achei bem legal, um recurso bem interessante para cozinhar. Mas vamos agora olhar de mais perto o lampião Cairo. Olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Potência de 100 watts, consumo de 70 gramas a hora. Eu preciso saber quando tem aquele botijãozinho. Você tem o botijãozinho aí? Meu Deus. Esse botijão aqui tem 230 gramas. Sendo então que esse lampião consome 70 gramas na potência máxima por hora. Eu não sou bom de matemática, mas eu imagino que se você deixar uma iluminação bem levezinha, ele vai durar aí umas 4, 5 horas, provavelmente. A gente vai ter que testar isso futuramente. Mas olha só, ele é feito em aço inoxidável e aço galvanizado, com bico e válvulas de latão e vidro especial. O que será um vidro especial? Eu não tenho a menor ideia. Possui sistema de regulagem fina, acendedor automático. Beleza, maravilha. Vamos agora abrir a nossa caixa. Isso aqui a gente vai usar para montagem, né? Colocar para cá. Olha só. Está aqui a caixa para vocês conferirem. E como é que eu abro ela? Aqui, por baixo. Olha só. Vou abrir a caixa. Se eu conseguir. Beleza. E vamos puxar aqui por baixo. Tá. Aqui não tem mais nada. Beleza. E aqui está o lampião. E aqui nós temos mais algumas coisinhas. Temos aqui um manual e algumas coisas. Agora, como é? Meu Deus, é uma epopeia para abrir esta caixa. Aqui. Essa travinha aqui é meia chata, cara. Aí, consegui. Abrindo. Hum. Beleza. Já vamos dar uma olhada nele. E aqui nós temos um manual e a camisinha. Se você não sabe o que é isso aqui, entenda que isso aqui é o que você usa para colocar no lampião para que ele possa iluminar, tá? Não me venha com aquelas piadinhas manezonas, né? E aqui nós temos o nosso manual que, obviamente, assim, eu tenho que ser muito sincero aqui com vocês. Como vocês já conferiram em muitos episódios do Setor 7, nós sabemos o que a gente está fazendo. Só de bater o olho no equipamento eu já sei usar, entendeu? Tanto que em nenhum episódio nós cometemos algum erro durante o uso dos equipamentos. como vocês sabem, isso aqui nunca aconteceu no canal. Então, por conta disso, o manual é para fracos. Na verdade, vamos continuar aqui, porque aqui é na base do extinto. Vamos lá. Olha só. Está aqui o lampião. Bem interessante. Ele tem essa corrente para dar sustentação, o que facilita muito para você utilizar em uma zona de mata, né? Você só pendura ali num galho mais seguro e ele fica iluminando toda a área de acampamento. O que é muito legal. Aqui nós temos a válvula, olha só. Temos aqui a válvula, que você abre para cá e gira, tá? E o acendedor automático, que é esse botão aqui, ó. Você aperta ele e ele solta uma faísca aqui dentro, tá? Bom, eu vou colocar ele aqui para a gente ter uma base de trabalho mais sólida e aí a gente tenta, então, instalar essa camisinha aqui. Isso aqui me lembra muito Chácara, cara. Impressionante. Vamos lá. Quem nunca já viu... Quem nunca já viu, ótimo, né? Quem nunca viu aqueles botijões azulzões com o lampião velho ali em cima, cara? Isso é quase gosto de infância, né? Vamos lá. Deixa eu instalar ele aqui. E... Beleza. Está firme, já bem vedado. Pronto. Agora, a grande missão que nós temos agora é saber como é que a gente instala essa camisinha. Então, peraí. Vamos com calma. Vamos lá. Primeira coisa que eu percebo é que aqui nós temos uma trava. Olha só, né? Então, eu suponho que é só puxar. Olha só, já conseguimos a primeira etapa. Agora, para a gente instalar a camisinha, não dá para colocar aqui por dentro desse vidro. Eu vou ter que tirar esse vidro de alguma forma. Deixa eu ver. Será que ele sai? Ui! Cara, que perigo. Eu tenho muito medo de mexer com coisa de vidro porque o meu histórico não é muito bom com essas coisas, né? Mas beleza. Olha só. Tirei aqui. Pelo que eu percebi, o vidro fica preso por uma trava. Está vendo? Essa travinha aqui. Tem dois negócios de metal dobrados aqui que seguram o vidro, tá? Agora sim eu posso colocar a camisinha, mas calma lá. Vamos com calma. Beleza, vamos lá. Olha só. Com muita calma nessa hora. Já rasguei o plástico aqui. Espera aí. Vai, Júlio! Aí. Beleza. Abrimos aqui. Vamos tirar com muito cuidado, que é uma peça bastante frágil, né? Ela tem duas amarras, o que facilita a instalação. Então a gente só abre a... Vamos abrir a marra de cima aqui, ó. Que fica mais seguro para a gente colocar no lampião. Essa é a única coisa que eu particularmente não gosto muito de lampiões, tá? Porque se você não tiver uma camisinha, você não tem como acender o lampião. Isso é uma coisa que eu acho um pouco limitante. Ó, a gente vai colocar até o fim. Assim. Pronto. Coloca toda essa marra para cá. E essa marra de baixo também. Pronto. E como é que vai funcionar esse negócio? Até onde eu sei, o lampião vai começar a queimar esse tecido. E o tecido, quando estiver sendo queimado e mantendo o gás, ele não vai terminar de queimar. E aí, por isso, você vai ter emissão de luz, tá? Então, está fechadinho. Agora a questão é, como é que eu vou colocar o vidro? Vamos ver se eu consigo colocar. Deixa eu ver. Segurando aqui a camisinha para ela não sair. Tá, beleza. Como é que eu vou inserir ele aqui? Tem as duas travinhas aqui embaixo. Pena que eu acho que aí no vídeo não vai dar para ver direito, tá? Vamos ver. Vou colocar essa aqui e essa aqui. Beleza. Deu tudo certo. Ótimo. Agora vamos fechar. É isso? Deixa eu ver. Aliás, para que eu possa fechar? Eu não posso fechar, senão ele não vai acender, né? Sacou? O que acontece? Se eu fechar ele, eu bloqueio o oxigênio e aí, infelizmente, o lampião não acende. Então, agora sim, nós estamos prontos para fazer o nosso teste do lampião Cairo da Náutica. Estamos prontos? Ou vocês acham que eu vou incendiar o lugar? Está tudo certo, né? Ah, olha só! Ah! Ok, então agora vocês já sabem que nós temos aqui quase uma brigada de incêndio, né? Vocês podem ver que o pessoal confia muito na minha habilidade em manusear equipamentos potencialmente perigosos, né? É, ok. Mal sabem eles que eu não sei usar o extintor, né? Vamos lá. Vamos acender isso aqui, liberando o gás lentamente. Olha só. Uh! Beleza. Agora a camisinha vai... Nossa, que fumaceira! Vamos diminuir um pouco aqui. Com muito amor. Ó. Só no totózinho. Pronto. Ele vai continuar mandando chama aqui, ó. Até a camisinha terminar de se incendiar. E agora a gente já pode fechar. Olha só. A chama está diminuindo, está vendo? Cada vez menor, cada vez menor. Pronto. Não sei se a câmera pegou aí, mas agora nós não temos chama aqui em cima. Eu fecho o nosso lampião. Pronto. Olha só que bonitinho. Nossa, eu fiquei cego e tem fumaça para tudo quanto é lado aqui. Mas tudo bem. Agora, você pode desligar a luz. Produção. Vamos lá. Legal que aqui a gente desrosqueia a luz. É que vocês não estão vendo. Oh! Que bonito! Eu não sei se a câmera consegue pegar aí. Mas olha só. Eu pego aqui. Posso pendurar em qualquer lugar. Tá? Então nós temos uma boa capacidade de trabalhar em qualquer tipo de ambiente estável. Como por exemplo, durante um acampamento onde você está cozinhando ou qualquer coisa do gênero. Vamos tentar ampliar aqui a luz. Essa luminosidade aqui é mais do que suficiente para a gente conseguir fazer as tarefas que a gente precisa. O problema é que ele fica com um pouco de ruído. Olha só o barulho. Não sei se vocês ouviram com clareza aí, mas ele tem um barulhão. Agora deixa eu diminuir um pouco. Beleza! Ótimo! Então, esse aqui é o lampião da marca náutica, chamado Cairo em funcionamento. Vamos agora para a nossa avaliação geral aqui do setor 7. O produto possui uma embalagem e um manual completo, mas esse manual não inclui instruções de como colocar a camisinha, ganhando a nota 3 por esse quesito. O lampião é muito bem feito e robusto, então nota 5. Com as lanternas e lampiões LED disponíveis hoje em dia, o uso do lampião ficou mais restrito, principalmente por gastar gás. Por isso, nota 2. Nós não falamos em vídeo, porém o custo do lampião no mercado gira entre R$ 90 e R$ 100, o que garante um custo-benefício razoável. Nota 3. Com isso, o lampião Cairo da marca náutica ganha nota 13 de um total de 20 aqui no setor 7. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado da ideia de utilizar um lampião. Eu particularmente acho que o lampião tem algumas aplicabilidades, tá? Tanto que como vocês viram, a nota de usabilidade dele é um pouco menor, porque atualmente nós temos diversas opções. Hoje você pode usar um lampião LED, que é muito, quem sabe até mais leve, vai durar mais tempo, mas eu gosto de uma expedição mais estruturada, por exemplo, como foi a da Deuter. Você ter um lampião como esse, que eu acho muito mais adequado para o cenário de camping. Pode ser romantismo meu, pode ser coisa de velho, mas eu gosto, vou fazer o que, né? Então, o lampião é uma coisa interessante, contudo, lembre-se que se você nunca utilizou um lampião antes, você tem que tomar cuidado e já vai comprando outra camisinha de brinde, tá? Porque senão, você com certeza vai ter problemas, tá? Talvez a primeira vez que você colocar não vai funcionar direito e se você estragar a tua camisinha, você vai ficar sem lampião no meio do mato. Então leva a camisinha à reserva, caso contrário, você pode realmente ficar sem a iluminação que você se planejou para ter. Eu só achei que a questão do transporte dele é um pouco complicada, ele não vem com uma caixa de transporte, mas ainda assim ele é bem amplo, diferente de outros lampiões que são mais compactos. Esse aqui tem um diâmetro legal e permite então que a luz propague-se com mais facilidade, tá? Olha só, aqui ele está ligado, olha só, eu consegui deixar ele no mínimo do mínimo, olha só o ruído que ele ficou, ó. Bem pequenininho, viu? Esse é o ruído da campainha tocando aqui na loja. Então de maneira geral, é claro que existe um bônus de você utilizar o mesmo gás que você usou para o fogareiro para o lampião, é só desroscar de um e colocar no outro. Então, enfim, você acaba não carregando mais um peso extra com outro botijão, tá? Para dois dias de pernoite, por exemplo, eu acho super válido, porque você só vai usar ele no momento que você está trabalhando ali, fazendo alguma coisa, né? Mas enfim, fica aqui uma opção para as pessoas que são mais tradicionalistas, que é o lampião Cairo da Náutica. Me diga aí o que você acha, você usaria um lampião durante seus acampamentos? Você é uma pessoa que vê utilidade nesse equipamento? Eu gostaria de saber aqui nos comentários embaixo, então coloca a sua opinião que ela é muito útil para a gente também, tá bom? Muito em breve, eu sou o Júlio Lobo e pera lá, pera aí, eu quero fazer um negócio bonito. Esteja preparado. O Júlio Lobo